Tina, você provou que é uma jogadora super valente Jogou de uma forma kamikaze, mas corajosa Você foi excelente para o programa Uma grande personagem Mas a sua tática radical Te fez ganhar muita popularidade Está muito popular Mas de tão radical Assim como você tem muita popularidade Você tem muita rejeição também Portanto, com 63% dos votos A Tina está eliminada É porque ele não está filmando ele Não está olhando para a câmera Esperando É agora É agora É agora Eu já falei para você o seguinte Que a tática Eu vou para a Copa do Mundo, baby Eu vou para a Copa do Mundo E aí Amém E aí Amém Estúdio